Música A próxima estação, Next Stop, Presidente Altino, transferência para a linha 9 Esmeralda, transferência para a linha 9 Esmeralda, desembarque pelo lado esquerdo do trem, exit para a esquerda, passageiro, para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação, colabore, pay attention to the flow of people at the station, thanks. Música 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 Música